Senhor Presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a toda a nossa população que acompanha os nossos trabalhos pela TV Câmara, TV Prevê, Rádio Áudio Verde, na galeria desta casa, cumprimentar a todos com boa tarde. Agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar usando a tribuna desta casa para tratarmos assuntos concernentes à nossa cidade. Senhor Presidente, o que me chama a atenção na primeira tópica da minha fala, nesta tarde, é sobre o falecimento do senhor Jeter Gideon Alves, que, infelizmente, num processo de um acidente na rodovia Área Alva, foi abordado na sua frente com outro veículo, de um que se dirigia a um senhor de idade, aposentado, e colidiu, cortou a sua frente e, infelizmente, estava ocupante nesse carro do senhor Jeter, três pessoas, a sua mãe, a sua namorada. Infelizmente, o Jeter, ele é uma pessoa que eu conheci desde criança e veio a óbito no local do acidente. Então, quero aqui registrar as minhas condolências à família do Jeter e dizer que rogamos a Deus para que Deus dê condições à sua mãe, que, pela informação, ainda está hospitalizada, para que venha ter saúde, possa vencer esse processo, um processo muito difícil, que é na perca de um filho, de uma filha, etc. Então, fica aqui meu registro. E gostaria de pedir, senhor presidente, para que possamos pedir um minuto de silêncio à família do senhor Jeter Gideon Alves, ocorrido o óbito nesta semana. Quero aqui também externar ao nosso amigo, vereador Artemio Caetano, e dizer que foi um prazer de poder ter a sua pessoa nesse período de tempo, nesta casa, exercendo o seu papel, o seu mandato, e tenho certeza que ficará marcado não só na sua vida, como também na vida de muitos munícipes nessa cidade. Então, fica aqui meu abraço, viu? E dizer que o vereador Sacai sempre estará à sua disposição, viu? Também estive essa semana compartilhando com o vereador Fernando Montalvani, do casamento comunitário, que participei juntamente com o nobre vereador, e vi a alegria das pessoas, dos casais, realizando um sonho, vereador Carlão. Estava acompanhando de perto e vi no sorriso, no sorriso estampado, em cada noivo, em cada noiva, por estar realizando aquela data que certamente ficará marcado na vida deles o resto da vida. Então, quero aqui parabenizar o vereador Mantovani, quero também a SEBS por esse processo que tem realizado nossa cidade, é o quinto casamento comunitário que houve, então quero aqui parabenizá-los. Senhor presidente, eu não poderia deixar de dizer hoje pela manhã uma munícipe entrando em contato conosco dizendo que um vazamento já há um mês um vazamento de água na sua, em frente da sua porta de entrada, na sua garagem, aonde entra o seu veículo e já aproximadamente faz um mês que está vazando água. E justo nessa hora que estava falando, passou uma viatura do DAI bem próximo a mim e eu vi o distintivo do DAI e na mesma hora me chamou a atenção. vendo o vereador Paulo dizendo aqui e no distintivo diz água é vida, preserve. Preserve. Olha, eu acho que teria que trocar o distintivo do DAI, a fala do DAI, porque o próprio DAI não está preservando água. Está, se você ver, dia, noite, dia, noite, perdendo água. Então, eu acho que precisamos rever essa situação, eu acho que é uma coisa muito difícil na nossa cidade, nós estamos tendo, não só o vazamento de água como esgoto, é difícil, não dá para nós aceitarmos e ainda mais quando você vai nas periferias e você vê aqueles buracos abertos, eu da e não tenho planejamento, aquele planejamento de que? Abriu, faça a correção mais rápido possível, não espere como muitos buracos estão aí um mês, dois meses que o DAI abriu e que não vai lá mais tampar e a população clama para que o concerto chegue logo. Senhor presidente, eu quero aqui, estive esse final de semana no pronto-socorro municipal, andando no pronto-socorro, vendo as necessidades ali que necessitam pronto-socorro e mais uma vez nós nos deparamos com os corredores superlotados, vagas, pessoas esperando vagas para ser atendido. Hoje pela manhã, quando abriu o meu gabinete, veio uma pessoa no meu gabinete e disse assim, que a mãe dele está na UPA da Vila Ipiranga, não, melhor, Bela Vista, desde sexta-feira aguardando uma vaga. Eu não sei como que nós vamos resolver essa situação. e quando você pede a vaga, eu tenho alguns documentos no meu gabinete que logo uma hora certa eu vou mostrar a situação que está acontecendo quando se pede a vaga e a resposta que está tendo não dá para nós aceitarmos. então eu quero usando a tribuna desta casa dizendo novamente nós precisamos resolver esse problema com essas pessoas que estão aguardando vaga no pronto-socorro, nas UPAs, principalmente quando você vai no pronto-socorro você se depara com pessoas que estão ali dois, três, quatro dias aguardando vaga e não é atendido. Não dá para nós aceitarmos isso. Eu acho que nós temos que achar uma outra solução vereador Fabiano quando a vossa excelência apresentou aquele projeto e agora está ficando três dias, quatro dias esperando a vaga e a resposta é nós não temos vaga e tem gente tem gente que está morrendo no pronto-socorro por não ser atendido como deveria ser atendido. Então eu quero aqui cerrar a minha fala deixando aqui um ponto de interrogação. até quando nós vamos aceitar isso na nossa cidade? Muito obrigado. a gente. Obrigada. Obrigada.